Então, amigos, o negócio é o seguinte, hoje eu tenho uma notícia, mano, que é uma das melhores aí que eu vou dar aí, mano, desde que eu criei o meu canal, velho. Sim, o título não está errado, não é clickbait, não é nada. O Roblox meio aí que, cara, tá liberando uma função que você vai poder ficar muito rico de Robux. Isso aí é tudo novo, beleza? Não tinha antes, mas agora você vai poder ficar, cara, milionário de Robux se você souber usar isso, cara. E eu não tô zoando, eu não tô exagerando. Calma, eu sei que você pode estar pensando, o que, Lucas? Para de ser doido, você tá inventando. Mas calma, fica até o final que você vai estar entendendo tudo. Por que, mano? Basicamente, velho, cara, isso é muito doido, mano. Vamos logo lá pra mostrar pra vocês que eu não quero nada de enrolação aqui. Mas antes, só deixa o like aí, se inscreve e ativa o sino se você ainda não fez, que vai me ajudar bastante, beleza? Mas enfim, mano, olha que doideira. Basicamente, mano, se você não viu as últimas notícias aí do Roblox, ele meio que vai liberar o quê, mano? Ele vai liberar o prêmio, velho. Mas calma, você não vai conseguir ganhar o prêmio de graça. Basicamente, algumas funções aí que você precisava ter prêmio antes, o Roblox vai liberar aí de graça. Tipo, você não vai precisar mais ter prêmio pra você conseguir. Bom, o Roblox Events botou lá no Twitter. Em breve, o Roblox, você não precisará mais do prêmio para comprar, vender ou negociar limitados. Mano, isso é uma notícia muito grande. Cara, meu Deus, velho. Caraca. Porque se você não entendeu, calma, velho. Calma que eu vou ainda chegar aí no ponto do Roblox Gratis aí que você vai estar conseguindo. Mas, cara, se você não entendeu isso, basicamente agora você vai poder comprar item limited. Quem estiver vendendo, se estiver vendendo mais barato, você vai poder comprar. Ou você vai poder vender os seus itens limiteds e negociar, cara. Negociar pra poder trocar com outra pessoa, eu acho. Vender mais barato. Cara, trocar itens aí. E, cara, isso é muito legal. E isso pode estar te deixando muito rico de Roblox. Por quê, Lucas? Por quê, mano? Se você não entendeu, basicamente... Quem aí é um pouco experiente sobre Roblox vai saber disso, mano. Que é o quê, velho? Basicamente, alguns caras ricos aí, tipo, muita gente aí que tem muito Roblox na conta, usa isso. Que é o quê, Lucas? Você vai lá, mano, entra no Roblox. Aí, vamos supor aí que o Roblox lança o limited hoje, beleza? Aí, você vai lá, compra esse item limited por, por exemplo, 100 Robux aí, 200 Robux. E, cara, normalmente, os itens limiteds, eles começam, tipo, a crescer, né? Eles vêm por um preço, por exemplo, 100 Robux. Aí, depois, o preço começa a aumentar. E isso é muito bom, né, velho? Muito bom pra quem compra o item limited antes. Porque, como o preço começa a aumentar, meio que você vai tá lucrando aí em cima do seu item. Só que, antes, tinha um probleminha. Você precisava de prêmio pra vender o seu item limited. E agora, mano, essa aí é a questão. Você não vai precisar mais de prêmio. Isso é muito bom. Porque, cara, tem vários jeitos aí, mano, de poder comprar o limited sem gastar nenhum real no jogo. Por exemplo, aí, os O-Books Gats da Microsoft. Olha, eu vou bolar um plano aqui pra vocês, beleza? Pra vocês conseguirem muito Robux. Bom, primeiro passo aí, cara. Olha, presta atenção, mano. Primeiro passo. O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão lá na Microsoft, que, pelo que eu vi, ainda tá disponível, beleza? Vai usar o VPN, tudo certinho. Tem o risco de dar ban, só que eu já fiz isso um monte de vezes e não tomei ban, tá bom? Então, mano, é por sua conta e risco. E se você quiser fazer, vai lá, consegue os Robux Gats, beleza? Ou no meu grupo tem sorteio também de Robux. Mas o que muita gente conseguiu ganhar é na Microsoft. Aí, vamos supor que você pega lá 100 Robux na Microsoft, beleza, mano? Que é totalmente oficial do Roblox aí, beleza? Aí, você vai lá, pega... Aí, mano, segundo passo aí, velho. Com 100 Robux aí na sua conta, o que você vai fazer? Você vai esperar o Roblox lançar limiteds. Ou transformar em algum item antigo em limited. Ele tá fazendo muito isso recentemente, mano. Nesses últimos tempos aí, eu acho que ele já fez com 5 itens. Tá trazendo itens limiteds também, beleza? Então, você vai fazer isso, mano. E esperar aí algum item limited vir pro Roblox. Fica atento aí, beleza? Fica atento aí, mano. Porque quando vir, alguns canais vão gravar, tá bom? Então, fica atento aí nos canais de Roblox se você é inscrito. E, mano, aí eles vão gravar. Você vai lá, mano, por exemplo, se o item tiver por 100 Robux, mano. Ou até mais barato o item limited. Que isso acontece muito, beleza? Até em eventos, os itens normalmente vêm por 100, 150 Robux. Não costuma passar disso, beleza? Aí você vai lá e compra o item limited com esses Robux da Microsoft que você pegou. Aí, mano, depois que você comprar, o item vai pra sua conta. E agora, mano, que você vai conseguir ganhar muito Robux. Por quê, cara? Porque, basicamente, agora que você não vai precisar mais de prêmio aí pra poder vender os itens limiteds, É muito fácil. Você vai lá e espera o item valorizar aí, mano. Subir aí uns 300 a 400 Robux. Aí, mano, depois que você comprou o item por 100 e tiver aí uns 500 Robux, mais ou menos. Você vai lá e vende ele, mano. Nem que seja um pouquinho mais barato. Mas você vende ele porque alguém vai comprar. Aí, quando comprar, mano, você faturou muito Robux. Vamos supor aí que você comprou ele por 100 e vendeu ele por 500. Você faturou aí 400 Robux de lucro, mano. E agora tem 500 Robux na sua conta. Olha isso, mano. Olha que jogada de gênio. Antes não dava muito pra fazer isso porque o prêmio você precisava comprar com dinheiro na vida real, né? Mas agora que o Robux liberou isso, você não precisa. Cara, isso é muito bom. Essa é uma notícia muito boa aí, cara. Que você, literalmente, agora não precisa de prêmio pra poder vender itens limiteds. Cara, olha que legal, mano. Isso é muito bom aí pra todo mundo. E, bom, depois que você conseguir aí fazer com o seu primeiro item, você vai fazendo isso sempre que o Robux liberar. É uma pena aí só o seguinte. Ele demora um pouquinho, velho, pra liberar um item limited, cara. O ruim é isso, velho. Mas tá tudo bem, mano. Você vai lá, faz isso e espera, mano, que você vai tá conseguindo muito Robux aí, mano. E se você der sorte, cara, em um item você vai tá faturando muito Robux. Por exemplo, aí eu tenho uma face aí que eu comprei por 25 Robux. E hoje em dia, mano, ela tá aí uns 4, 5 mil Robux. Então, cara, eu gastei 25 Robux. E, cara, hoje em dia eu posso vender ela por 4 mil Robux. Então, olha isso, mano. Olha só, velho. Eu faturei muito Robux. E você pode tá dando essa sorte, mano. Não esquece, beleza? Faz esse método aí. Porque ele tá muito legal aí, mano. E, cara, qualquer pessoa pode fazer agora. Já que você não precisa de prêmio, não precisa de nada. Você pode ir lá e fazer, mano. Bom, esse negócio do prêmio aí ainda não chegou, beleza? Falou lá que é em breve. Mas, sei lá, daqui a um mês, por aí, já deve tá chegando esse novo método aí. E você não vai precisar de prêmio pra fazer as coisas. Mano, que da hora, velho. Isso é muito legal. E tá aí, mano. Uma nova forma aí de ganhar Robux de graça. Agora, comenta aí. Não valeu a pena assistir até o final? Porque esse método é muito interessante, mano. Eu acho que é o melhor método aí que você pode fazer pra ficar muito rico. E, bom, se você fazer aí com o seu primeiro item, talvez você nem precisa tá esperando o próximo no Roblox. O Roblox vão sair. Porque vamos por aí que você comprou o seu primeiro item aí por 100 Robux, mano. E daí ele valoriza você ganhando os 500 Robux. É só você ir lá no catálogo, nos itens limitados do catálogo e procurar aí um por 300, 250 Robux e comprar. Porque a tendência é valorizar, né? Normalmente, os itens ficam mais caros aí. E, cara, vai ser muito bom aí pra você. Então, fica a dica, mano. Faz isso aí, cara. Mas, enfim, então era isso tudo que eu queria estar falando pra vocês. Eu já vou ficando por aqui. Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado e entendido aí. Porque, mano, vale a pena, velho. Eu vou fazer isso, mano. E tamo junto, velho. Eu só espero aí os próximos itens do MeTed chegarem e esse negócio do prêmio. Tamo junto, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!